Serra de Treino é estar o tempo todo superando os seus desafios. Ora, se com a minha imersão eu mostro às pessoas que é possível superar os obstáculos, que é possível alcançar o equilíbrio emocional, o equilíbrio financeiro, o equilíbrio social, o equilíbrio físico. Ora, se eu estou mostrando para as pessoas, eu tenho que também conseguir fazer isso na minha vida. Se eu estou mostrando que os desafios são possibilidades de a gente se tornar pessoas melhores, eu tenho que usar os meus desafios para isso. E eu tenho que superar os meus desafios. Se você quer ser Head Trainer, acredite, muitos desafios estarão na sua frente, na sua vida, na sua atividade profissional.